O Senhor te deu autoridade e poder pra lutar Pra vencer, usa agora essa autoridade e poder pra avançar e pra romper O Senhor te deu autoridade e poder pra lutar Pra vencer, usa agora essa autoridade e poder pra avançar e pra romper Barreiras, tempestades, vento forte que sopra E muralhas cairão quando a gente anunciar O nome do Senhor Do exército, general de guerra, deu sorte na batalha Este nome é poderoso, este nome não falha Vai na nossa frente e garante a vitória Desfaz toda a obra do mal Gigante vai cair quando bem alto ouvir Este nome quer triunfar Vai na nossa frente e garante a vitória Desfaz toda a obra do mal Gigante vai cair quando bem alto ouvir Este nome quer triunfar Barreira, tempestade, vento forte que sopra Uralhas cairão quando a gente anunciar O nome do Senhor Dos exércitos, general de guerra Deus forte na batalha Este nome é poderoso Este nome não falha Vai na nossa frente e garante a vitória Desfaz toda a obra do mal Gigante vai cair quando bem alto ouvir Este nome quer triunfar Vai na nossa frente e garante a vitória Desfaz toda a obra do mal Gigante vai cair quando bem alto ouvir Este nome quer triunfar Alfa, alfa, ômega, princípio e fim Reina na terra, no céu e no mar O inferno agora vai ter que recuar Toda a igreja bem alto este nome Em doar Gigante da enfermidade em nome de Jesus Gigante do pecado em nome de Jesus Sai, potestade principal em nome de Jesus Gigante da enfermidade em nome de Jesus Sai, gigante da maldade em nome de Jesus Sai, gigante do pecado em nome de Jesus Sai, potestade principal em nome de Jesus Sai, vai na nossa frente e garante a vitória Desfaz toda a obra do mal Gigante vai cair quando bem alto ouvir Este nome quer triunfar Este nome tem poder e autoridade Pra vencer